Tempo de treinar. Vai treinar? Sara, mulher. Se você for treinar, eu vou ficar com peso na consciência, se eu não for. Vamos fazer um alongamento, um negocinho leve? Sara, tá demais, Sara. A gente tá demais, Sara. Nossa senhora, eu nunca gostei desse negócio. Sara, olha pra mim, Sara. Sara... Ontem, Sara... Eu tenho que aprender a gostar. Ontem a gente disse o quê, ontem? Que o quê?